Ah, ah, ah! Flora, deixa eu ver o celular! Flora! Para! Deixa eu dormir! Não, acor- Meu Deus! Flora, hoje é nosso primeiro dia de aula! Ai, tô cega! Ah, não! Meu cabelo cai no olho! Meu Deus! Deixa eu desligar o celular! Flora! 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 Menina, acorda! Você não vai na escola hoje, não! Nosso primeiro dia de aula, essa menina já quer chegar atrasada pelo visto, viu? Ai! Ai! Moça! É mesmo! Hoje é nosso primeiro dia de aula, Isa! Ai, que delícia colocar primeiro uniforme! Eu nunca fui na escola! É a primeira vez! Ai, será que a mamãe já fez o café? Tô sentindo o cheirinho gostoso de cafezinho, tá sentindo? Ai, tô sentindo sim o cheirinho de café! Mas eu quero mesmo é tomar um todinho! Ai, sabe? Eu vou apresentar todas as minhas amigas pra vocês! Você vai adorar elas! Elas são muito legais! Então, vamos lá, escovar o dente, tomar café, colocar um uniforme novo! Ai, veja! Aquele uniforme é muito top, né? Ai, eu achei super legal aquele uniforme! Ai, não sei o que eu vou fazer no meu cabelo! Ó, acho que tá tudo embaraçado! Eu acho que o seu cabelo tá embaraçado mesmo! Você passou creme ontem na hora que você tomou banho? Porque olha, tá tudo esgrenhado! Que isso, meninas! Esse cabelo vai dar maior trabalho pra pentear! Bom, cada um arruma o seu cabelo! Eu não quero chegar atrasada na aula! Daqui a pouco o papai chama! Ele não espera, viu? Ele fala, já tô indo! Ele vai pro carro! A gente tem que tá pronto! Então, vamos logo! Senão, mamãe já já vem dar bronca na gente! Meninas! Ah, que bom que vocês já acordaram, hein? Já acordamos e já estamos alegres de ir pra escola, mamãe! Ah, muito bom! Então, vamos lá, escovar dente, lavar o rosto, tomar café, colocar uniforme, pentear esses cabelos! Eu vou ajudar vocês a arrumar o cabelo hoje! Depois dos próximos dias vocês arrumam do jeito que quiser! Mas é que hoje a escola falou que é pra todo mundo ir de cabelo preso! Então tá, né? Regras! São regras! Vamos lá, Flor! Vamos escovar o dente! Enquanto você escova os dentes, eu vou fazendo xixi! Ai, tá super apertada pra ir no banheiro! Então, vamos lá! Nossa, Isa! Eu já escovi meu dente, já fiz xixi e você tá aí folgada! É! Ô, Flor! Você vê se não me irrita, hein? Eu tô irritadíssima! Já por quê? Eu tô aqui olhando as nossas privilhas e as, não sei, parece que elas tão molengas, não sei! Mas eu acho que a mamãe falou que elas são de gel! Bom, então eu vou lá escovar meu dente e tomar banho! Folgada é você, viu? Percebeu que eu arrumei a cama enquanto a senhorita tava lá fazendo xixi e escovando dente? Agora eu vou lá me arrumar, fazer meu xixizinho e já volto aqui pra gente se trocar e tomar café! Sua folgadinha! Ainda fala que eu sou folgada! Não me irrita não, hein, Flor! Não me irrita porque no primeiro dia de aula eu fico sempre irritada! Luísa, desculpa! É que eu tô nervosa! No primeiro dia de aula você precisa me entender, né? Tá bom! Eu te desculpo e você também me desculpa porque... Ai, eu tô muito nervosa! E eu entendo que você também tá nervosa, irmãzinha! Mas ó, eu vou lá agora então escovar meu dente e já eu venho, tá bom? Xixi, anda logo! Logo hoje que eu tô com pressa esse xixi! Acho que fica demorando! Ai, meu Deus do céu! Daqui a pouco o papai chama e eu ainda nem tomei café, me descove meu dente e não fiz nada! Ai, até que enfim, né seu folgado! Sai tudo logo, xixi! Ai, agora tá lá meu rosto! Eu não acredito! Você ainda não se trocou, não penteou o cabelo, não fez nada! Ah, tô aqui olhando essas brisilhinhas, que coisa mais linda, né? Ah, eu tava aqui olhando as coisinhas, ué! Tava te esperando pra gente se trocar juntas! Então vamos trocar! Vamos, vamos trocar! Meninas, vou ajudar vocês porque senão vocês vão acabar chegando atrasada, acordaram tão cedo e ainda estão as duas de pijama! Nos outros dias da semana vocês vão ter que ser mais rápidas! Tá bom, mamãe, pode deixar! Tô vendo aqui qual que é a minha camiseta e qual que é a camiseta da Flor! Ai, é muito lindo esse uniforme de vocês, eu tô apaixonada! Achei uma gracinha, muito fofo, né? Olha que graça esse uniforme, gente! Eu achei muito lindinho! Deixa eu ver... Esse daqui é o seu, Isa, e esse daqui é seu, Flor! Vou ajudar vocês a colocar! Mamãe, ajuda a tirar a camiseta? Ajuda, meu amor! Ai, não tô conseguindo! Pode deixar que eu vou te ajudar! Vem aqui, vou tirar aqui e ajudar você! Levanta os braços e vou tirar! Ai, é difícil tirar a camiseta, né mamãe? É sim, meu amor! Mas a mamãe vai te ajudar! Ai, ai, ai meu cabelo! Calma, peraí! Pronto! Aí! Agora eu vou ajudar a Isa! Mamãe, a parte de baixo é calçadinhos, né? É sim, meu bem! Peraí que eu já vou pegar! Tá! Vamos colocar! Mamãe, pode deixar aqui e eu me troco! Tá bom, Isa! Pode se trocar! Eu vou ajudar a sua irmã! Ai, que bom, mamãe! Que você me ajuda! Porque eu não consigo pôr sozinha! É, mas eu vou te ajudar! Ai, meu cabelo tá tudo no molde! Agora a mamãe tá te ajudando! Você prende meu cabelo, mamãe? Prendo! O seu também, Isa! Vou prender se você quiser! Quero sim, mamãe! Que você ajude a prender meu cabelo! Olha aí! Que lindo que ficou! Sua blusa de uniforme! E olha! Ficou linda de pijama! Ah, mas não pode ser de pijama, né mamãe? Não, não pode, meu amor! Vou pegar sua calçadinhos! Flor, você agora só falta colocar o outro tênis e arrumar seu cabelinho e você já tá pronta! Você já pode ir lá pra cozinha sentar e começar a tomar café! Mamãe já colocou lá na mesa! É só tomar café! Ai, tô com uma fome, mamãe! É, eu sei que vocês estão com fome! Por isso eu já deixei a mesa arrumada! É só sentar lá e tomar café! Vou ajudar a Isa aqui e já eu vou pra lá! Mas antes vamos arrumar o seu cabelinho, né? Pronto! O tênis tá pronto! Pronto! Tá toda linda! Pronto, Flor! Mamãe já arrumou o seu cabelinho! Agora eu vou colocar as prisilinhas pra você ficar bem linda! Ai, eu quero ficar linda, mamãe! Você vai ficar linda! Já tá linda! Olha que bonita! Olha! Adorei! Ai, mamãe! Depois você tira uma foto pra me ver! Tiro! Nossa, Flor! Eu também gostei muito do seu cabelo com essa prisilha! Ficou linda! Ai, meu cabelo também vai ficar maravilhoso! Nossa! Que linda que você ficou! Deixa eu ver aqui! Nossa! Mas essas prisilhas são maravilhosas! Ai, mamãe! Eu quero ver! Quase lá no espelho! Vai! Vai lá que eu vou ajudar a Isa! Tá! Obrigada, mamãe! De nada, meu amor! Já vai lá pra mesa! Tá! Ai, Isa! Que bom que você já se trocou! Agora eu vou só te ajudar no cabelo, tá, meu bem? Ah, tá bom, mamãe! Mas, ó! Não quero cabelo igual o da florzinha, não! Aproveitar que ela tá lá na cozinha! Porque aquele cabelo lá, mamãe, tem cabelo de criancinha, né? Aquele rabinho lá de cima! Eu quero meio tipo... Ai, sei lá, assim... Índio, sabe, mamãe? Mais pra baixo! Ah, sei! Pode deixar comigo que eu sei que você tá querendo! Ai, que bom! Ajuda então, mamãe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pronto, meu amor! Ficou linda! Fiquei, mamãe! Ai, eu acho que eu tô linda mesmo! Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha no espelho! Bom, deixa eu conferir tudo se tá tudo certinho aqui! Ah, falta ponteiro, né, mamãe? É, meu bem! Eu vou te ajudar! Não, mamãe, não precisa! Ah, não! Eu faço questão de te ajudar, senão vai demorar muito, Isa! Então tá! Já que você aceita me ajudar, então pega aí, mamãe! Tá aqui, ó! Ai, Isa! Que correria! Eu acho que vocês precisam acordar mais cedo, viu? Senão não vai dar tempo de fazer as coisas tranquila, porque hoje eu tô ajudando, mas depois vocês vão ter que fazer tudo sozinha! Ai, mamãe, pode deixar! A minha parte eu faço, agora a florzinha já não sei! Hoje ela me deu o maior trabalho pra acordar! Ah, é mesmo? Não tô sabendo disso, não! Ela não me falou nada! Ah, lógico, ela não vai falar, né? Ela tá morrendo de medo no primeiro dia de aula! Mas mal sabe ela que é super legal! E veja a hora de encontrar minhas amigas! Ah, Isa, você tá indo na escola pra estudar, viu? Não é só pra encontrar as amigas, não! Eu sei, mamãe! Mas a melhor parte é encontrar minhas amigas! Ai, meu Deus do céu! Tá bom, então! Quero ver notas esse ano, viu, mocinha? Eu sempre tirei nota boa, mamãe! Ah, isso é verdade, né, Isa? Então, continue assim, sempre tirando nota boa! E agora, vamos pegar as mochilas e vamos! Eu nem tomei café, mamãe! É mesmo, mamãe! Então, corre lá! Vai tomar seu cafezinho! Meninas, já estão prontas? Papai tá lá no carro chamando! Nós não vamos, Flor! Peraí, meninas! Que tal fazer a despedida? Tô filmando vocês! Bom, pessoal! Então, esse foi o nosso primeiro dia de aula! A gente espera que vocês tenham gostado! Quando a gente voltar da escola, a gente vem contar todas as novidades pra vocês! Aliás, já tem uma novidade! Chegaram as novas bebês pro novo sorteio! Então, fiquem ligadinhos aí que logo logo a mamãe vai fazer o vídeo! Não é, Florzinha? É isso mesmo, gente! Então, ó! Já aproveita e vai deixando seu like! Não esqueça de se inscrever no canal se você for novo aqui! E participe! São quatro bebês reborns! E logo logo vai ser uma sorteada! Participe dos outros três! Um beijo pra vocês! E vamos, mamãe! Senão eu vou chegar atrasada na escola! É mesmo, meu amor! Vamos! Ai, Flor! Vamos que eu quero encontrar minhas amigas! Eu tenho um monte de coisa pra falar pra elas! E eu quero dar um abraço! Mas você tá levando a sua máscara, Isa? Claro, né, mamãe? Tá aqui na minha mochila! Lá no carro já vou colocar! Então tá bom, meninas! Um beijo aqui pra mamãe! E boa aula! Ai, mamãe! Que alegria! Ai, eu também tô bastante feliz no meu primeiro dia de aula! Tomara que eu consiga fazer grandes amizades! Ah, você vai sim, meu bem! Então vamos, vamos, ó! Olha lá! Papai já tá chamando! Vamos! Bom, pessoal! A gente tá indo pra escola então! Mas eu voltei aqui só pra falar pra vocês deixarem o like! Vocês tão esquecendo! Isso não é legal não, hein, gente! Vai clicando aí deixando o like pra gente! E aproveita! Compartilha com um amigo! Um beijo bem grande pra vocês! E tchau, gente! Senão meu pai vai dar uma bronca em mim! Vamos, Flor, vamos! Tô indo, tô indo! Tchau, tchau, tchau!